Olá pessoal, voltando mais uma vez aqui pelo canal, mostrando mais essa rua aqui, na cidade de Itapuá, totalmente abandonada, sem calçamento, sem nada. Então, mais uma vez, voltando a mostrar os casos com a população de Itapuá, Santa Catarina. Toda extensão da rua, totalmente sem nada, nada de asfalto. Se não tem asfalto, muito menos calçada. Vamos chamar a atenção da prefeitura, que esse é um benefício, que a prefeitura tem a obrigação de trazer para a população, mas não é de graça, é de que a população paga. Uma outra situação bem difícil, é que falta muita sinalização. As ruas não têm placa com os nomes das ruas. Então, como vocês podem ver, a mobilidade aqui na cidade de Itapuá é zero. Não tem nada, não tem calçamento, não tem asfalto. Um abandono total. Se você tiver uma ideia, já faz dois ou três quarteirão que eu estou caminhando. Estou dando umas pausas, né? Porque é na troca, senão fica um vídeo muito comprido e muito... com poucas informações. Mas a ideia é mostrar isso, a falta de asfalto e calçamento na cidade. As pessoas até tentam fazer alguma coisa, mas o que é a parte do poder público não sai do papel. Então, veja a situação, como que um cadeirante, um deficiente visual consegue transitar numa rua desse jeito. Então, é bem complicado.